O cantor Lucas Lucco e a Lorena Carvalho compartilharam com seus seguidores a decoração do quarto do filho, o Luca. A decoração foi em tons claros e madeira, e com detalhes coloridos e bichinhos de pelúcia. Muito bem-vindos ao quarto do Luca. Tava doida pra mostrar pra vocês o quartinho dele, fazer esse tour. A gente pensou em tudo com muito amor, com muito carinho. E esse foi o resultado final. Quando eu idealizei o quartinho dele, como aqui a gente tem muito verde na nossa casa, de área externa, a nossa casa tem essa pegada mais rústica, eu queria muito inserir muito do lúdico, né? Essa coisa dos animais, dos bichos, das cores, mesclando com elementos naturais na decoração também, que eu amo. E a partir daí eu comecei a fazer as escolhas dos móveis, dos elementos, e vou começar mostrando o que tá aqui na minha frente, né? Que foi o berço. Uma das primeiras coisas que eu escolhi foi o berço. Esse berço, ele é da Lily Bee. A gente queria muito um bercinho de madeira, e esse tem um formato super bonito. Ele tem um tamanho muito bom também, você consegue ir adequando aqui a altura, de acordo com o crescimento da criança. Todo o enxoval, a rouparia, as almofadas, a gente fez tudo personalizado com a Lily Bee. Aqui tem essa texturinha, olha que linda a almofada com os bichos coloridos também. Aqui nas laterais do berço, eu tenho duas opções no enxoval dele. Eu tenho essa trança aqui de tricô, ou então aquele protetor mesmo das laterais, coordenando aqui com a coxa. Quando eu trocar, eu mostro pra vocês. O mosquiteiro, que modéstia à parte, eu acho que fica super charmoso no bercinho do bebê. E aqui também a gente quis colocar até mesmo por uma questão de proteção. Como aqui tem muito verde, como eu disse, muita grama, muita árvore. Então, pra proteger de bichinhos, pernilongo, essas coisas. Então, sempre que a gente coloca ele aqui, a gente fecha o mosquiteiro. Poltrona de amamentação. Até tirei o filtro pra vocês verem a cor certinha. É um tom de verde mais fechado. Eu falei pra Dani da Libidane, eu queria muito uma poltrona colorida, que fugisse um pouco do tradicional, daquela coisa. Aqui do outro lado, fica a cama auxiliar do quartinho do Luca. Futuramente também vai ser a caminha dele. Então, eu já quis deixar pronto. O enxoval aqui também coordena com berço. Eu escolhi tudo também na Lily Bee. As almofadas, os detalhes das texturinhas nas almofadas. As almofadas de bichos. Essa de nó, de tricôzinho também. E eu quis tudo bem colorido mesmo, sabe? Olha aqui, a cômoda que a gente escolheu. Ela tem um tom de verde menta lindo. Tem até nos meus highlights, mostrando o espaço dentro dela. Tem um espaço muito bom. Ela também é da Lily Bee. Aqui em cima, o trocador. A gente também fica em teatro. Enfim, tudo que eu preciso mais fácil, eu coloco aqui em cima. Eu tirei só pra ficar bonitinho pro vídeo. Mas, geralmente, no dia a dia, fica bagunçado mesmo. Ó, em cima da estante tem os quadrinhos com monograma. Monograma. Música 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 Música